Boa tarde, Jossélio. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio Patativa FM. A todos que nos escutam através da rádio Princesa Vale dos Bastiões, da nossa querida Tarrafas. Boa tarde a também os ouvintes que nos escutam aí, que nos assistem, né? Nos assistem através das plataformas virtuais, né? Do Facebook, Instagram, do YouTube. Eu que lhe agradeço, Jossélio, por estar aqui nesse programa, que tem uma grande audiência no nosso município. E que você também, quero deixar aqui também, pessoalmente aqui, os parabéns por você estar levando a democracia. Contribuindo com a democracia, né? Levando voz a essa população que às vezes se sente acuada de muitas coisas aí. Vamos dizer assim no popular, né? Eu quero aqui deixar também esses parabéns aqui a você por isso. Por esse programa de tão importância, de tanta importância aí para essas pessoas. Quero deixar aqui os parabéns a você e uma boa tarde aí a todos. E estou aqui à sua disposição. Muito bem. Olha, eu tenho aqui, antes que eu me esqueça, eu vou sair um pouquinho aqui da entrevista. Deixa eu receber aqui uma nota de repúdio. Essa nota de repúdio é aqui da prefeitura de Assaré. Eu não sei se é do prefeito, mas eu vi aqui por alto. Eu não li essa nota toda, mas eu vou ver aqui porque é importante. Antes que eu me esqueça, porque é sobre fake news, né? Que foram espalhados aí e quando eu sei que tem um fake news, eu bato em cima porque eu sou contra, né? Aqui nós temos uma campanha forte contra fake news nas redes sociais. E não é somente eu, mas toda a imprensa séria, toda a imprensa que realmente quer trabalhar com seriedade está nessa luta aí, nessa campanha contra fake news, contra mentira. Eu não sei se é porque eu sou filho de um velho que nunca gostou de mentira, que era o José Xavier. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para as minhas irmãs. E essa nota de repúdio diz o seguinte. O governo municipal de Assaré, por meio da Secretaria da Saúde, repudia com veemência as recentes fake news envolvendo a secretária municipal Regina Furtado e a liberdade individual dos servidores da pasta. Destacamos que todo funcionário de qualquer secretaria ou instituição tem o direito irrestrito e constitucional de participar de qualquer evento festivo ou social fora do seu horário de trabalho. Além de mentirosos, os boatos que vêm sendo espalhados são desumanos e insensíveis. Principalmente em razão ao momento difícil pelo qual a secretária vem passando com a perda do seu pai. Lembramos que espalhar notícias falsas é crime. Mas para quem é bandido, quem é criminoso, não liga se é crime não. O que eu quero dizer é o seguinte. Essa notícia que anda circulando, eu recebi, hoje pela manhã eu recebi uma mensagem de um amigo. Jocélio, eu estou aqui com várias mensagens, será que isso é verdade? Onde diz que a secretária está proibindo que os servidores da secretaria vá a uma festa. Tem uma festa aí programada, eu não sei nem que festa é essa. Mas tem uma festa programada e que não vá para a festa e tal. Isso não existe. É mentira. Agora, eles querem, na verdade, com fake news, que esse é o objetivo dos fake news, de quem é realmente aliado do Bolsonaro, porque quem é aliado do Bolsonaro é coxa de fake news. Então, esses aliados do Bolsonaro aqui em Açaré querem imitar a mesma coisa que Bolsonaro e seu grupo a nível nacional fizeram. Espalhar fake news, porque fake news é o seguinte. Quando não estraga, esculacha. E quando não estraga nem esculacha, promove a mídia. Então, querem promover uma festa, tá certo? Querem promover uma festa que vai acontecer através de mentiras. Porque você sabe que uma mentira como essa, se ela não traz benefícios financeiros, mas traz midiáticos. Traz midiáticos, porque promove aquele evento. Então, colocaram essa história de dizer que a secretária estaria proibindo, o prefeito estaria proibindo, como se o prefeito Libório fosse perseguidor. E eu posso até dizer que Libório tem seus defeitos, e todos nós temos. Mas perseguidor, esse já demonstrou que não tem nada a ver. Quem quiser ir para a festa, né, que vá. Quem quiser, não tem nada disso. Então, as pessoas me perguntaram, eu me informei, procurei me informar com a prefeitura. Tá acontecendo isso? Então, essa é a nota de repúdio da Secretaria de Saúde. Fica claro aí, aproveitar a grande audiência aqui do programa. Mas, Eronildes, desculpa aí, vamos voltar aqui ao nosso. Iniciar o nosso bate-papo. Eronildes. Eronildes ou Eronildo? Eronildes Santos, hoje conhecido, né? Eronildes, porque tem uns que chamam Eronildo. Você trabalhou um tempo lá com a gente na Câmara, né? Eu estou falando porque eu estava chamando Eronildo. Aí disseram, não é Eronildo, Eronildes. É, EDS, Eronildes. Eronildes Santos. Meu avô, inclusive, era o nome de meu avô. Eronildes Francisco dos Santos, né? Você tem algum parentesco com o Terto? Tem ou não? Tem não, nenhum parentesco? Tem ou não. Nem com... A sua família lá de Tarrafas é originária de onde? É, minha família é o seguinte... Minha família... Mais perto eu? É, minha família... Minha família é a família que é chamada a família dos Carpino, né? Que é ali no sítio Carpino, tem a família do finado Antônio Caripino, né? Que é chamada, considerado Antônio Caripino. E de lá para cá, aí vem os descendentes, né? Meu pai, filho do finado Eronildes, falecido Eronildes, que faleceu decorrente dessa Covid-19. E minha mãe é do Zé Simão. Muita gente lá... O meu avô Zé Simão, José Lino Pereira. Era conhecido também lá. Tá. Minha família não era família política, José Lino. Só eu que... Só que você que enveredou por esse lado. Na política. É. Tem ninguém da minha família que seja político, não. Eronildes, me diga uma coisa, quantos anos você tem? 36 anos. 36 anos. Eu sou de 87, do ano de Tarrafas, né? Novo. É mais novo que meu filho mais velho. Não posso dizer a idade do Wallace, né, Anderson? Não é bom dizer não, né? É. Mas ele é mais velho que Eronildes, pode ter certeza. Ó, é o seguinte. Eronildes, você foi candidato a prefeito, perdeu as eleições por poucos votos, 200 e poucos votos, não sei o total certo, né? Antes você foi vereador, primeiro mandato de vereador, fez um trabalho na Câmara e resolveu ser candidato a prefeito. E aí você quase vencia as eleições, 200 e poucos votos, para uma oposição que fez na época sem muitos recursos, sem muita coisa, né? E aí você continuou trabalhando. Eu quero saber se você pretende mesmo, né, ser candidato a prefeito, se já é pré-candidato a prefeito nas eleições do próximo ano. José Hélio, é muito importante essa pergunta. Quero, antes de responder essa pergunta, antes de esquecer, quero aqui, deixar um abraço aqui, né, aos amigos que estão aqui presentes, os vereadores Tico Batista e Laércio, deixar um grande abraço. Também ao Sherma, que é meu cunhado, Sherma. Sim, é Sherma, Sherma. Também se lança hoje como pré-candidato a vereador aí. O Sherma. Isso. E deixar um abraço também aqui aos amigos aí, que vêm aí com a gente aí, o Pedrinho e o João Antônio. É, José Hélio, fui candidato a vereador, né, na eleição 2016, né? Tive um trabalho na Câmara, que você acompanhou também, uma parte desse trabalho que você fazia, você acompanhava, eu acho que você conhece. Fiz um trabalho, eu acho que, da minha parte, eu avalio que foi, eu fiz o possível, né, o que estava ao meu alcance, fiz. Eu costumo de, eu costumo falar, José, que eu faço de mim, eu faço o possível melhor, eu não faço o melhor possível. Eu gosto de testar meus limites, eu faço, eu testo o último limite meu. Tudo que eu faço, eu me entrego, eu vou até o meu último limite. E como vereador, eu fiz isso, né? Fui, fiz e fui muito perseguido, porque nessa linha política, se a gente não aceitar muitas coisas, a gente tem que, vai perseguido mesmo, você sabe disso. A gente, tendo uma linha diferente, a gente sofre algumas consequências, mas não me deixei abater e seguir em frente. E fui, lancei, como eu não compactuava com tudo aquilo, eu já saí da base do prefeito que eu fui eleito, saí recentemente, quando a gente foi eleito, que eu fui eleito na base do prefeito. Sim. Saí recentemente e continuei uma carreira a solo, como se diz. E criei uma terceira via, sozinho. E fui candidato a prefeito, respondendo a sua pergunta aí, fui candidato a prefeito nas eleições de 2020. E não tive a vitória, mas agradeço demais a população de Itarrafas, que acreditaram na gente, acreditaram que ia ter uma mudança em Itarrafas, porque não era um projeto, e não é um projeto pessoal de Aeronildes, e sim por uma mudança em Itarrafas, que Itarrafas precisa, sim, de uma mudança. E perdi as eleições, mas, inclusive, eu perdi as eleições e lá em cima de uma cadeira, lá na minha casa mesmo, depois da apuração dos votos, eu subi numa cadeira lá e disse, olha, aqui é que nem escola de samba. Perdemos hoje, mas a gente já começa a trabalhar para as próximas. E lancei minha pré-candidatura lá, no mesmo dia. Há dois anos e meio, né? Isso, há dois anos e meio. E se eu lancei minha pré-candidatura lá, coisas, José, que hoje, muita gente admira, assim, porque nunca teve, na história do município, pessoas que ficassem realmente do lado do povo, né? Realmente do lado do povo, porque não é fácil. Eu acredito, eu sei por que é que eles não ficaram, porque não é fácil. Ficar contra o poder, contra todo o poder. Você sabe das perseguições, sabe de tudo isso. Eu vi você falando aqui de fake news, José, e as perseguições incluem até isso, as fake news que eles criam. Eu não sou de criar fake news, mas eles criam. Inclusive, fui processado. Quero deixar aqui, que eu nunca falei isso para a população de Itarrafas, mas vou deixar aqui público, tornar o público isso aqui. Eu fui processado, um processo de danos morais, que o prefeito, o prefeito de Itarrafas, com a equipe dele, me processou, um processo de danos morais, mas isso vai ser revertido, e vou provar. Ele me processando que eu sou dono e administrador de uma página do Facebook, inclusive essa página está lá ainda hoje, e ele me cobrando 15 mil reais de indenização, dizendo que essa página é usada para denigrir a imagem do prefeito, da prefeitura, e que essa página seria minha. E me processou, está lá esse processo, que eles não acham outra coisa contra mim, a não ser isso, José. Fui muito perseguido com minhas contas de campanha, eles batendo em cima, processando, porque os vereadores, inclusive alguns vereadores, tinham feito uns botinhos daqueles, um adesivo daquele de colocar no peito, e não colocaram, nem me avisaram e colocaram lá. E tinha CNPJ, tinha tudo, mas como era atrelada a minha campanha, eu nem sabia colocar. E, para mim, não ser, de qualquer forma, eles querem barrar minha pré-candidatura, ou minha possível candidatura, nas próximas eleições. Mas nada disso eles conseguiram. E quanto mais eles batem, mais me fortalece para mim ir para cima. Porque aqui eu estou no projeto por a luta do povo de Itarrafos, principalmente daqueles mais humildes, daqueles que não têm o esclarecimento e a capacidade de lutar sozinhos. Eu estou aqui para isso. Está certo. Você foi candidato, depois nós vamos falar sobre as suas propostas e o que você vê em Itarrafos, mas vamos falar da sua candidatura ainda do passado. Você foi candidato com o apoio de muitas lideranças boas. Por exemplo, você teve o apoio lá, além do Tico Batista, do Laércio. Se eu estiver esquecendo de alguém, você me fala. Você teve o Antônio Zé Alves, que eu quero mandar um abraço. Francisco Arraes, Tertuliano, o Tertinho. O Tunis, ex-vereador, quero mandar um abraço. Será que o Tunis vai ser candidato novamente? O Tunis, eu vou te responder logo agora. Tunis, hoje, o cunhado dele, que é suplente de vereador, é o Cícero Máximo. Inclusive, quero mandar um abraço aqui para o Cícero Máximo e também para o Tunis, ex-vereador. Já quero aproveitar esse gancho e mandar um abraço para eles. O Tunis, hoje, o Cícero Máximo está hoje no grupo da gente e já é pré-candidato a vereador. E o Tunis vai apoiar a pré-candidatura do Cícero Máximo. Está certo. E aí você teve uma maioria, aliás, uma liderança forte lá lhe apoiando. Quase venci as eleições. Mas eu sempre digo aqui, Eronilson, sempre falo, eu acho que você escuta até, porque aqui quando eu falo, nem aquele rapaz, né? Você está falando na televisão para não sei quantas mil pessoas. Vamos falar só para nós dois aqui. Todo mundo escuta, deixa eu sair. Eu falo para todo mundo, né? Se escutou ou se você não escutou, alguém já teria tido falado. Que você falou um pouco demais. Eu até dei a palavra certa, goma, quando o político falou goma. Então, eu acho que você falou goma quando você falou que o apoio da Francisca Rai não foi tão grande, não foi suficiente. O Terto também não ajudou. Inclusive, o Terto pede aqui até para me falar, né? E ele tem todo direito, porque ele disse que é aproveitar a entrevista e você vai ouvir o áudio dele. que você não tem mais. Por isso que você... Eu acho que não. Eu estou dizendo assim, mas eu não sei que tudo pode acontecer, né? Eu sei lá. Na política, meu filho, eu não descarto nada. Você pode ser que você tenha o apoio novamente do Terto, da Francisca, do Antônio Zé Alves, né? Que tudo vai de conversa. Mas você acha que você terá, você terá esse apoio de todo mundo novamente? Olha, Jossélio, eu gostaria aqui, antes de lhe responder, eu quero deixar um abraço aqui forte para o Antônio Zé Alves, né? Grande liderança. Também para a Francisca Rai e a Alane, que hoje é vereadora. Sim, hoje é vereadora. Tem um bom comportamento na oposição, vem trabalhando. Francisca Rai, nunca, Francisca, né? Antônio Zé Alves, nunca disseram que não iria me apoiar. E nunca ver essa mensagem, ela escutou de minha boca e nem eu escutei nada da boca dela. Um distanciamento com a Francisca, a gente teve um distanciamento, sim, na política. Porque você foi vice, o que a Francisca é magoada, pelo menos o que eu senti, é que ela foi sua vice. E depois disso você nunca procurou mais. Não, é, Jossélio, a gente teve um distanciamento. Inclusive eu falei isso na outra entrevista que você teve, você pode procurar aí no Facebook, no YouTube que tem. É, Francisca, ela tem um pré-candidato, desde quando passou as eleições, que inclusive foi a própria gestão que lançou e agora fizeram uma covardia com ele. Deram um cambão, como você fala, né? Sim. Que é humano, genro dela. É a terra do cambão, tá? Isso, e ela tem, e ela tinha e tem a grande razão de apoiar ele, se ele for candidato, se ele for candidato, for pré-candidato. Ela tem razão que a humana é genro de Francisca, entendeu? Mas o que eu escuto dizer, que eu nunca sentei mais com Francisca, mas vou sentar com ela, vou procurar apoio dela novamente, porque o que eu escuto dizer também é que ela não tem possibilidade nenhuma, sempre escutei isso. E sempre ela deixou isso bem claro, que não tem possibilidade dela votar é no lado do prefeito, entendeu? A única possibilidade que existia dela votar na ala do prefeito seria se a humana fosse o candidato do prefeito. É, lógico. Entendeu? Então, Francisca sempre foi oposição. Ela teve essa aproximação através de a humana, entendeu? Então, assim, se a humana não for candidato, se a humana não levar sua candidatura adiante, eu entendo que a maior chance é de Francisca se aliar a gente. Francisca, digo assim também, com o Lani, não podemos esquecer disso, que é vereadora hoje, quem está exercendo o cargo é o Lani. Então, vou procurar a Francisca, vou procurar o Lani. Antônio Dizé Alves, eu converso com ele pertinentemente, converso com ele direto, semana passada eu estive lá. Nunca Antônio Dizé Alves disse que não está no nosso grupo, nunca Antônio Dizé Alves falou que tinha saído da oposição, nunca ele se aproximou ou fez negócios ou entrou na situação, como se diz, na ala do prefeito, na prefeitura, nunca. Eu acho, agora sobre o teto, eu quero lhe dizer aqui, você pode... Mas você vai responder, porque ele vai lhe perguntar. Abre o meu WhatsApp aí, meu filho, e veja aí se ainda tem esse áudio do teto que ele pediu para me colocar. Mas, aí? Não, vou segurar, eu só quero que você baixe o meu WhatsApp, está aí. É o seguinte, Eronildos, eu acho que a oposição hoje, em Tarrafas, a oposição, eu já disse isso, a oposição, a oposição mesmo, é você e o grupo de vocês. A oposição é esse aí, aí tem gente, não, Jocéreo, mas não, agora vem o Elmano, vem o Neto, que saíram e estão na oposição. E agora que estão na oposição, mas oposição sempre insistindo ali, desde quando perdeu as eleições, é você. Qual a chance que você tem, ou, né, antes dessa pergunta eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer outra, depois eu vou perguntar. Essa que eu quero perguntar. Você não abre mão da sua candidatura, por exemplo, se o Neto do Chiquinho que hoje lhe apoia, né, presidente da Câmara, hoje ele já disse que lhe apoiava, está do seu lado, né. Se o Neto do Chiquinho, por exemplo, for para uma pesquisa, segundo eu ouvi falar, terá uma pesquisa, e o Neto do Chiquinho sair melhor colocado que você, você pode abrir e vai apoiar o Neto do Chiquinho, ou o Elmano também, está certo, que já está na oposição, ou você não abre mão de jeito nenhum. Olha, Jocéreo, eu quero mandar um abraço aqui para o Neto do Chiquinho, né, grande liderança, quero deixar aqui esse abraço para ele, para toda a família dele, e estendo esse abraço a toda a população daquela região, lá na Caixara, região de Serras também, como a gente conhece. Grande liderança, Neto do Chiquinho. Jocéreo, entenda bem, eu venho na frente da oposição, ninguém é liderança, né, eu costumo dizer que a gente é liderado, a gente é liderado. A questão de não abrir mão de minha pré-campanha, de minha pré-candidatura, eu sempre falei que um grupo político não faz eu desistir da minha pré-candidatura. Um grupo político, entenda, um grupo político, se juntar um grupo de vereadores, um grupo de pré-candidatos, jamais vai fazer eu desistir disso. O que eu já falei, que alguém quando fala, inclusive procurei, é humano, já vou lhe respondendo se você for me perguntar. Vou lhe perguntar, porque eu vi a entrevista de Neto aqui, e ele até falou isso, e às vezes alguém se confunde, né, e deixa as pessoas. E minhas palavras, quando eu digo aqui, qualquer um pode perguntar, que eu sempre gosto de uma coisa, de falar e ninguém desmanchar, né, ninguém desmentir. Procurei, foi eu que procurei, é humano, qualquer liderança que esteja, não esteja satisfeita com o prefeito e saia de lá, eu vou buscar, para a gente dialogar, conversar, ver as possibilidades, se tem interesse nesse projeto que a gente está construindo, de melhorias para a tarrafa transformadora, de uma tarrafa inclusiva, de uma tarrafa melhor, né. Então, o que eu falei, Jocely, é o seguinte, que hoje eu sou pré-candidato, busco todo mundo para dentro do grupo, eu busco todos para dentro do grupo, e a gente andando, a gente andar juntos, se existisse uma rejeição, e se a população não quiser, quem manda é a população. Se o povo de Tarrafas disser que não me quer, que quer o vereador Laércio, ou que quer o Tic Batista, ou que quer o Xermo, ou que quer o Bogô, que inclusive quero deixar aqui um abraço para o Bogô, vereador Bogô, que também está na oposição com a gente, ou o Neto do Chiquinho, ou o Elmano, se ele vier, porque também não está definido que o Elmano está com a gente. Você não pode falar o que vocês conversaram, você e o Elmano? Não, posso, com certeza. Vou falar, sou política. Eu quero dizer aqui, terminando aqui para a gente concluir, voltar aí. Não, está, conclui. A gente, na caminhada, se o povo dissesse, rapaz, Eronio, nós não lhe quer, o seu tempo passou, o agente não aceita, o que é melhor é Lânio, estando tudo dentro do grupo, o melhor é Lânio, o Laércio, o Tico, o Xerma, ou qualquer um, o melhor vai ser esse. Eu não ia deixar ou perder uma campanha, por isso não, ninguém é canto de cerca, como se diz, não. É o povo que está escolhendo, não é eu ou não é um grupo que está me pressionando, entendeu? Era o povo. Não pode ser feito, é o seguinte, José, é pegar um grupo de políticos, um trabalhar desmanchando um nome por um lado, outro desmanchando por outro, para lá na frente fazer uma pesquisa e confundir a meta do povo, isso aí está fazendo o que eles mesmos estão fazendo lá, né? Desmanchando o grupo, desmanchando a oposição. A gente tem que construir, é uma coisa construtiva. Eu acho que seja isso. Eu acho que um projeto político é coisa construída, é uma construção. Sobre, eu já vou lhe respondendo aqui, pegando o gancho, respondendo sobre a humana, a gente com o Elmano, muito bom de conversa, quero deixar um abraço aqui para o Elmano, também. Um cara democrático, rapaz democrático. Conversei com o Elmano, procurei a ele, saber se a gente tinha possibilidade de uma união e tudo. Ele disse, inclusive, o Elmano falou que o pensamento dele é de se aliar com a gente, o pensamento dele é de se aliar com a gente. Inclusive, ele falou que se uma eleição fosse hoje, o candidato eleito, ele não tinha dúvida que seria eu. Eu quero até agradecer a ele por isso, por essas palavras, que eu não sei. A única coisa que eu faço é trabalhar, conversar com o povo, dialogar, ver essas coisas. Mas até porque eu não sei porque que anteciparam essa campanha, José. Eu acho isso uma irresponsabilidade da parte da gestão. Eles poderiam estar trabalhando pela população. Porque, na verdade, não foi a oposição que antecipou lá. Não, lá foi eles. Foi o candidato Romerito que antecipou com essa história. O Romerito, nem bem o Romerito foi. Eu ser sincero aqui, eu quero mandar um abraço para o Romerito. Porque o Romerito, eu pergunto, Romerito, você é pré-candidato? Ele disse, não, sou não. Sou não, José. Eu sempre negava, até eu pressionei ele aqui. Aí ele disse, não, agora eu sou pré-candidato. Inclusive, disse que tem o apoio do prefeito. Até isso ele falou. Agora, não foi o Romerito, mas foi um grupo de pessoas que anteciparam. Um grupo do prefeito que antecipou todo o movimento lá em Tarrafas que antecipou a eleição. E aí, como vocês é da oposição, pegaram o barco. Vocês vão pegar o barco. Já que anteciparam, vamos pegar o barco. É isso que aconteceu. Com certeza. A gente tem que se movimentar, não é, José? Tem que se movimentar. E o trabalho da oposição não é fácil. Você vê esses vereadores que trabalham, defendem a população também. A gente vem numa linha, eu venho numa linha também, que nunca desviei esse foco. Porque eu sempre costumo dizer uma coisa. Para você saber onde quer chegar, você tem que saber para onde você quer ir. Para você chegar em algum lugar, você tem que saber para onde você quer ir. E meu objetivo não é ser prefeito de Tarrafas, não. O objetivo é mudar Tarrafas. Mudar Tarrafas para melhor. Porque eu não concordo com aquilo ali. Então, é uma trabalhada, um trabalho. Hoje, é até ilegal dizer como eles estão fazendo isso hoje. Antecipando uma campanha. Estão fazendo é campanha já. Pugindo voto, fazendo esse tipo de coisa. Isso é ilegal. Isso aí é ilegal, José. Até dizer propostas de campanha. Rapaz, eu acho o seguinte. Eu acho que para a oposição, eu sempre digo aqui. Para a oposição de um município, não é somente o de Tarrafas, é muito bom quando se antecipa. Porque a oposição tem um nado maior. O que é que eu falo do nado maior? Por que esse nado maior? Porque a oposição é como se, por exemplo, tivesse uma disputa para atravessar o rio, né? E quem chegasse primeiro seria o campeão, né? E a oposição, geralmente, vai nadando. E a situação, geralmente, vai de barco, né? É, vai de barco. Porque está com a máquina, vai de barco e a oposição vai nadando. Para a oposição, tem que começar a ser, porque o nado é grande e ele tem que tomar dianteira. Eu estou fazendo uma reflexão política, eu acho que você está me entendendo. E a situação, quando ela partir, que ela parte com todo o gás. Mas lá em Tarrafas, eu acho que fez o contrário. Né? Anteciparam demais. Não só lá em Tarrafas, mas também tem os municípios assim, tá? Que aqui a Saré é totalmente diferente. Aqui não existe campanha. É tanto que o prefeito está tranquilo. O prefeito disse, não, eu vou fazer política na hora que a oposição se manifestar. Que a gente não está vendo a oposição se manifestar ainda. Que já era para ter se manifestado. É isso? Então, deu para você entender, né? Mais ou menos isso é que aconteceu em Tarrafas. É com certeza. É porque lá, José, nunca existiu. Eles lá, eles não pensam em governar. Eles pensam em se eleger, se reeleger, se manter no poder. O que é que acontece? Quando passam a eleição, eles não fazem uma programação de governo, não. De governar, de fazer isso. E se cobrar o trabalho, cobrar o que eu falo, não é nem exigir o voto. Você tem que votar em mim, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Não. É escutar e ver o reconhecimento das pessoas do trabalho que eles fizeram durante os quatro anos. Tem, como você falou aí de outros municípios, você consegue ver aqui, que é referência lá em Tarrafas, hoje o povo mostra, inclusive. Hoje está até preocupante, pessoas de divisa do nosso município transferindo o título para Açaré e vindo morar aqui. Entendeu? Vendo a gestão que tem aqui em Açaré hoje, outros falam da gestão de Jucazes, que está lá. Mas muitas pessoas, eles, esse povo que vive lá no poder, aquela turma do poder, costuma fazer um ilusionismo com as pessoas, né, José, lá em Tarrafas. Eles pegam, eu acho uma covardia da parte da gestão. Pegam a população, deixa aí sem estrada, sem... Eu vou citar... Mais na frente nós vamos falar sobre a avaliação em relação à gestão e o que você pretende fazer. Deixa o povo nisso aí, nesse... Tá bom, eu estou... Já está aí, Anderson, o áudio do Terto. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aí para a Tertuliano. Quando eu estou com raiva dele, eu chamo outro nome. Porque Terto tem hora que faz raiva a gente, mas é meu amigo demais. Ah, meu marido. Tem hora que ele me faz raiva. Já está do jeito, Tertinho aí? Então bota para rodar, meu filho, bota para rodar. Preste atenção, Heronildo Zair, no áudio dele. Eu não escutei. Bom dia, jornalista Jossério Leite. Bom dia, povo do Açaré, povo de Itarrafas. Eu, todos os ouvintes da rádio patativa do Açaré, Rádio Princesa dos Bastiões e demais rádios que fazem cadeia com a rádio patativa. José, eu queria aqui aproveitar aqui a oportunidade dessa entrevista do Heronildo. Eu, e dizer a você, e principalmente ao povo de Itarrafas, que é quem, eu sou político aqui no município, e a quem eu devo mais satisfação. A respeito da entrevista passada, que você perguntou da eleição, do resultado, e o Heronildo falou que eu tinha perdido a eleição por causa de mim, que eu tinha me vendido na eleição, eu, três, quatro dias da eleição eu tinha vendido por meus filhos, me vendido, eu, e que tinha também perdido por causa da Fiscarragem, do Zé Alves, eu, mas isso aí eu não estou aqui para falar por ele não, estou para falar por mim. Eu, eu queria dizer, o próprio Heronildo, e o Heronildo nem me conhecem, que eu não sou homem de estar me vendendo em política não, em nada. Eu, eu, eu não sou pessoa que vive pedindo dinheiro a candidatos para votar, de maneira alguma. Eu, eu entrei na política com a minha cara, e ainda hoje estou com a mesma cara do que eu entrei, com a minha consciência tranquila, eu, que nunca me vendi, e nunca vou me vender. Olha, aqui já estão falando aqui em quatro candidatos em Itarrafas. Eu, eu, eu não tenho candidato, agora eu não tenho candidato. Se por acaso eu for apoiar em alguma pessoa, eu, mas é um apoio certo, eu estou esperando a água sentar e estou esperando que as coisas se resolvam. Mas, para votar em candidato que diz que eu me vendi, é, eu não tolero isso. Eu, eu não reformei a minha casa depois da eleição, eu não comprei prédios em Itarrafas depois das eleições, eu não fiz nenhum investimento. Eu, eu não faço isso. E, além do mais, eu, todos esses políticos que tem aqui em Itarrafas, foi eu que botei dentro da prefeitura, foi eu que botei, teve o meu intermédio. Já o Neto foi prefeito, foi pelo meu intermédio, a Gisleida foi prefeita pelo meu intermédio, a Teca foi prefeita, porque, pelo meu intermédio, o próprio Aeronildo. O próprio Aeronildo entrou na política, porque foi para o meu intermédio e por o meu incentivo, eu, e por o meu incentivo, ele não, ele não é louco de dizer que não é e que não foi, eu, porque eu, quando eu estou de um lado, eu estou de um lado, eu não gostei de maneira alguma, eu, eu, o Aeronildo foi mal, eu, do que ele falou, eu, e, desse dia para cá, eu já disse, em todo canto, do candidato Aeronildo, do futuro candidato Aeronildo, eu não voto. Eu vou votar numa pessoa, rapaz, que não confia no meu voto, que diz que eu me vendi, eu queria uma oportunidade para poder falar isso, mas a oportunidade é hoje, foi hoje, porque aqui em Tarrafas tem muita gente que acredita, tem muita gente que acreditou, ele conseguiu fazer lá, vai celebrar aqui no bocado de gente aqui, principalmente na ribeira de cima, logo no começo, logo no começo, em pessoas que ajudei, em pessoas que eu fiz tudo por eles, sabe, e ele conseguiu, ele conseguiu, botar na cabeça deles, que eu tinha me vendido, e eles acreditaram, sabe, só que para mim, não tem problema, eu, eles façam o que quiser, eu, eles só não podem dizer o que quiser, é, eles não podem dizer o que quiser, porque ninguém prova, eu, ninguém prova, aqui não tem um carro comprado com dinheiro de político, tenho dois carros, tudo financiado, eu, aqui ninguém prova que eu comprei, pede com dinheiro de política, aqui ninguém prova que eu comprei, nada, nada, nada com dinheiro de, de político, e principalmente aqui, na campanha, na campanha passada, eu, quer dizer ao povo de Itarrafas, que eu sou consciente do que eu falo, do que eu digo, eu, e que eu, estou falando a pura verdade, é, e por isso, meu apoio, para o futuro, candidato a prefeito de Itarrafas, era unido, não tem, valeu, obrigado a todos, e obrigado principalmente, o povo de Itarrafas. Estamos apresentando Fique Sabendo de Tudo Fique Sabendo de Tudo com José Lio Leite Olha, é, faltando agora, seis minutos, para, para as treze horas, é, eu queria pedir o pessoal aí, que lhe está ligando, eu queria pedir o pessoal que está ligando, que não ligue, mande áudio, porque não adianta você ligar, que nós não vamos poder atender, tá, mande áudio, olha, é, é o seguinte, Heronildo, eu queria que você ficasse à vontade, para você, responder, mandar mensagem aí, para, para o Tertuliano, né, ele, me pediu esse espaço, e, eu disse, não, tudo bem, não tem problema nenhum não, é, fica as ordens aí, agora você que responde aí, né, pronto, é, José Lio, é o seguinte, Terto, na eleição, ele começou dizendo que ia me apoiar, inclusive, quando o Terto perdeu aquele braço, então, nos trabalhos, eu tinha conseguido uns exames e tudo, ele levou um pessoal, entendeu, e o acidente dele, quem foi avisar o pessoal, foi avisar na época a ex-esposa dele, foi eu, né, entrou do Terto, começou dizendo que me apoiava, mas, no decorrer, depois desse acidente, ele, eu acho, não sei se foi por pressão dos filhos e tudo, quando voltou, eu até pedi a ele para não, eu via a pressão e o que era que estava acontecendo, eu sabia em que era que ia dar, ele apoiou os filhos, se ele esteve do lado dos filhos, porque ele mesmo disse em uma entrevista em seu programa, procure lá, depois da eleição, que ele disse, que deu a dica, os filhos dele não perderam a eleição, e ele usou essa expressão, não foi eu que estou dizendo não, está lá registrado, que não perdeu a eleição, que se ele trabalhasse, os filhos iam perder a eleição, iam morrer de fome, era obrigado a ele dar de comer, por isso que ele não trabalhou, está aí registrado no YouTube, na sua, numa entrevista com você, após a eleição, foi ele que disse, que deu a dica, para eles gastarem dinheiro na ribeira de cima, e dentro da tarrafa, foi ele que disse, não foi eu que disse não, eu quero responder aqui ao Tertuliano, que essas coisas que ele fez, isso aí foi ele, não foi eu não, ele tem que explicar, é o próprio povo, que ele foi lá na casa, e tudo, e dizia que eu não ganhava a eleição, que a gente tinha que ganhar os filhos dele, que ele não podia perder a eleição, que ele não sabia trabalhar em outra coisa, isso aí quem tem que explicar é ele, isso na época da campanha? Na época da campanha, pertinho da eleição, isso aí eu me fiz até de bobo, certo tempo, para a gente não criar atrito e tudo, mas ele nunca saiu um dia, comigo para pedir um voto, nunca saiu um dia para ninguém, para pedir um voto, e todo mundo sabe, do que foi que aconteceu, na reta final da campanha, quem diz não é eu não, isso aí quem diz é o povo, e ele está usando aí, para querer jogar, Francisca e Antônio Alves contra mim, e eu contra eles, mas eu nunca disse que perdiu a eleição, por causa de Francisca, nem por causa de Antônio Alves não, ao contrário, Antônio Alves trabalha muito na campanha, e nunca deu a trabalho a um político não, se existiu alguma coisa que chegou até lá, até alguém lá, foi ele levando, porque ele sabe fazer isso, e outra, eu quero responder um negócio aqui a ele também, sobre os prédios, que eles criam isso, lá em Tarrafas, que meu irmão comprou, após a eleição de prefeito, meu irmão comprou uma casa lá, vendeu um ponto que ele tinha, eu vou prestar a conta aqui, eu vou prestar a conta aqui, para a sociedade, tranquilo, da vida pessoal minha e do meu irmão, vendeu um carro que ele tinha, ele tinha comprou um ponto lá, do rapaz, eles já começaram a dizer, que era eu que tinha recebido dinheiro dos deputados, na eleição, e não tinha gastado, e tinha comprado o prédio, era meu, o prédio que tem lá perto do posto, passou, passou o tempo, meu irmão trabalha todo dia, meus irmãos, não precisa eu dizer não, minha vida, eu quero responder isso para o Terto, aí estende aí aos outros, minha vida, a vida dos meus irmãos, chama a federal aí, chama a civil, chama o TCM, o TCE aí, Terto, chama todo mundo aí, isso aqui eu desafio a qualquer um, saco o leijo aí, peneira a vida minha e de minha família, vê se tem alguma coisa de errado, viver trabalhando, eu e minha família, entendeu, aí é isso aí, cara, se chama inveja, entendeu, a gente só, tem gente que não tem inveja, o Terto tem uma dificuldade grande no Terto, infelizmente, eu admiro em algumas coisas que ele já fez, eu admiro muita coisa que alguém já fez para o Tarrafas, Tarrafas está no que está, com todo o desastre que alguém fez, mas tem algumas coisas que colaboraram a chegar onde está, mas Tarrafas precisava, que eu vou dizer aqui quando você me perguntar, mas Tarrafas está onde está, mas faltou muito de alguns gestores, e ele tem uma dificuldade grande, ele não quer ver ninguém crescendo, inclusive o filho dele, ele quis matar o filho dele na política, matar não é matar pessoalmente não, matar politicamente, ele não aceita ninguém crescer, você vê aí ele dizendo que ele é o dono dos votos, ele que botou a Teca, ele que botou o Neto, ele que botou o Tayhane, Terto, eu não sou dono de nenhum voto, eu sou dono do meu voto, entendeu, e aos amigos eu peço e tento conquistar, eu não sou dono de nenhum voto, como eu citei aqui anteriormente, eu não sou liderança não, eu sou liderado, sou liderado por o povo, na política eu costumo dizer, Josseli, eu dizia lá naquela, na tribuna daquela Câmara, não sei se você lembra, na política eu sou vereador, eu era vereador, prefeito, deputado, governador, presidente, e sou eleitor, assim o povo é quem diz, quem escolhe os políticos são o povo, político não manda em ninguém não, esse tempo de ditadura passou, então eu quero lhe dizer, Terto, que Deus ajude, e bota em seu coração, em sua cabeça, quando você for apoiar, um candidato, que você apoie, parta para cima, faça por merecer, agradeço os dias que você passou, dizendo que me apoiava, mas também não concordo com os dias que você passou, dizendo, que eu ia perder a eleição, e que foi conversar com alguns amigos, pedindo até para votar no Tayhane, e também não gostei nem um pouco, depois de dez dias depois da eleição, você me ligando, e me oferecendo a Secretaria de Saúde, 200 mil para mim para o lado do prefeito, isso eu não gostei nem um pouco, foi por isso que nós se distanciamos, por isso que nós se distanciamos, porque na política eu tenho ética, eu não entrei na política, não foi por dinheiro, eu não entrei na política por interesse próprio, não, eu entrei na política para trabalhar por o povo, é isso que eu quero deixar esse recado para ele. Então, está bom, respondeu, está respondido, agora, o Eronilson, me diga uma coisa, qual a chance que você tem, né, de conseguir aí, o teste já ficou claro, ele já disse isso aqui na entrevista, que não vota em você, a única liderança lá, mas qual a chance que você tem, de juntar, todas as demais lideranças, no caso da própria Francisca Raiz, do Elman, do Neto, né, o Neto, não é o Neto Chiquinho, não, o Neto Chiquinho já está com você, ele, dizendo que já está com você, agora, o Neto Alcântara, qual a chance que tem, você tem chance para isso? Tem, José, e eu, eu não só tenho a chance, como eu desejo, que venha me apoiar, né, inclusive, Francisca, José, a gente não é adversário não, como eu falei aqui, ela está na oposição, Francisca sempre teve oposição, ela só tinha uma condição de apoiar, ela só tinha uma condição de apoiar o grupo do prefeito, seria, se Elmano fosse o candidato do prefeito, entendeu? Se ele for o candidato do prefeito, ela vai apoiar o prefeito, se ele não for o candidato do prefeito, se for o candidato de uma terceira via, ela apoia ele, mas se ele também, se ele vier, se aliar a gente, com certeza, eu creio e peço, que ela esteja com a gente, inclusive, vou conversar com ela, a gente teve sim um distanciamento, eu tive um distanciamento com o Francisca, por causa disso, em questão de respeito também, se ela tem a linha política dela, ela tem a, mas nunca, nunca na vida, nunca na vida, tivemos uma discussão, nunca, nunca tivemos uma discussão com o Francisca, encontro o Lani, às vezes na igreja, quando vou na igreja, e tudo, encontro, sempre se cumprimentamos, a gente conversa, não sobre a política, mas sempre conversa, e nunca tivemos uma discussão, não uma desavença, como diz o povo, nunca, e eu quero o apoio deles, de Almano, de Neto, de Francisca, eu quero, desejo, e vou buscar. O, 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 Aeronildes, é, eu queria aqui, perguntar a você o seguinte, você já, já, eu já tenho mais ou menos uma noção, o que é que você pensa da gestão, do prefeito, Tayano, até porque, eu recebo informações, constantes, lá de Tarrafas, reclamações, já falei isso com o Romerito, inclusive, já, já fiz aqui, um apelo, né, até o, o candidato, o pré-candidato do prefeito, que é o Romerito agora, né, é, porque o Romerito já declarou, que o Tayano vai apoiá-lo, e eu já fiz até aqui, o, o Romerito até prometeu, de que, o Tayano poderia vir, porque assim, eu não gosto de fazer, uma entrevista, só de um lado, porque só de um lado, fica pé quebrado, eu gosto de ouvir, os dois lados, eu escutei o teto, rodei o áudio, e você falou, eu acho que é o correto, isso, correto, porque, por exemplo, se eu colocasse aqui, só o teto, falando, sem você responder, né, ficaria pé quebrado, aí o outro lado, o que é que o outro lado pensa, então, eu sempre pensei assim, dou tosso que o Tayano, possa vir aqui, tem alguns prefeitos, que não vem aqui, eu não sei porquê, não sei se é por falta de pauta, porque eu não pauto nada, aqui, a conversa é essa, que nós estamos tendo, então, tem gente que não vem, aí é outra história, né, e aí, aí eu já fiz isso, você, a gestão do Tayano, é uma gestão, que eu estou sentindo, que o município, realmente, está numa situação, muito difícil, eu acho que os médicos, que ficaram pagar os dois meses, só pagaram um, parece que ontem, fez o pagamento de um mês, né, Romerito disse que seria os dois meses, está claro aqui, Romerito, não saiu os dois não, saiu só um, viu, e a situação lá, é precária, você vai falar aí, do que você sabe lá, da situação de Tarrafas, mas eu já quero perguntar a você, depois que você falar, você já responde, o que você pretende fazer em Tarrafas, porque, tem alguém, tem algumas pessoas que dizem, ó, o Aeronildes, sem experiência, vai acontecer o que aconteceu, em outros municípios, né, e eu não vou citar mais o município, os municípios, que eles estão, o pessoal vai dizer, rapaz, para com isso, né, mas tem alguns municípios aí, Eeronildes, que eu vou te falar, agora para você, o pessoal esperava uma coisa, era outra, né, aconteceu já em Açaré, né, e aconteceu em outros municípios, que, as pessoas botaram lá, acharam que era uma coisa, e é outra, completamente diferente, mas o que você pretende fazer, realmente, para mudar Tarrafas, porque Tarrafas, segundo o levantamento, segundo as informações, está precisando de dar uma guinada, com uma boa gestão, né, depois que você me responder, da sua avaliação, sobre Tarrafas, é que você vai me responder, o que você pretende fazer. José, eu gostaria de estar hoje, aqui nesse programa, falando bem sobre Tarrafas, que Tarrafas aparecesse nas manchetes, em pautas de entrevista, nos jornais, nas capas de revista, como se diz, nessas manchetes, de coisa boa, mas eu nunca vi, infelizmente, José, eu nunca vi Tarrafas, saindo nos noticiários, nos noticiários, em coisas positivas. Eu só vejo Tarrafas sair nas coisas negativas. Isso é vergonhoso para o povo, entendeu? O povo perde a esperança, não é à toa que Tarrafas perdeu, eu acho que 12,4% da população nos últimos 13 anos. Caiu. Caiu 12,4% da população nos últimos 13 anos. Tarrafas, o povo perde a esperança de viver dentro do nosso município. Eu queria hoje estar aqui, falando bem de Tarrafas, mas infelizmente é impossível. É uma gestão desastrosa, uma gestão que ele se concentra, como você vê aí, no bem próprio, não liga para o bem comum, para o bem da população. Ele é uma concentração de poder e renda lá dentro, de passar isso aí de geração para geração e não querer soltar o poder de jeito nenhum. Isso acaba judiando muito com as pessoas. Então, a minha avaliação hoje, hoje, José, não é porque eu seja adversário, não. Hoje é porque a população vê. É em saúde, é assistência social, que lá não existe, é emprego e renda, porque o emprego só tem, José, no ano da eleição. Passou o ano da eleição, aí a covardia, o que eu ia citar naquela hora. Dá um emprego à população, 500, 600 empregos no ano da eleição, quando passa, rua, bota todo mundo para fora. Estrada, esporte, lazer, cultura, agricultura, tudo isso é abandonado, José, 100% abandonado. Um orçamento que eles colocam lá em cima e faz licitações altas, licitações milionárias e nada disso resolve. Então, a avaliação que eu dou hoje é zero. E o que, já lhe respondendo em seguida, José, eu jamais iria entrar, José, de aventureiro, de aventureiro numa coisa dessa. Fui vereador, um mandato de quatro anos, trabalhei e legizei por os quatro anos e pesquisei, aí foi que me deu a revolta daquela gestão, porque eu fui lá para conhecer realmente como era que funcionava a administração, de onde era que vinha o recurso, para onde deveria ir. Fiz projetos para incluir a sociedade, aproximar a sociedade, conhecer como é que funciona e que deveria funcionar a administração pública. Inclusive, fiz um projeto lá, que é muito bonito esse projeto, e eles boicotaram esse projeto para que as pessoas não tivessem esse interesse, que era o Câmara Jovem, que era para eleger os jovens vereadores dentro das escolas e ter um ano de mandato no Legislativo na Câmara Municipal para formalizar os projetos e esse projeto que for de relevância na sociedade, a gente adotar os projetos e transformar em lei. Isso aproximava a população, os pais, eles iam escutando os pais e tudo. Mas, José, infelizmente, Tarrafas é quase impossível. E eu venho, durante esse tempo, buscando tentar tirar da população, resgatar, que seja, ou acender uma luz de esperança nisso aí. Eu, José, eu fiz esse trabalho durante os quatro anos, essa faculdade presencial com a população, venho nisso aí com a população, e também fechei, tranquei, porque não deu tempo. Ainda porque muita correria, muito trabalho, mas eu estou fazendo, falta um semestre para me concluir, uma faculdade também de gestão pública, buscando também conhecimento nessa área. Mas eu acompanho muita gestão aí por perto que vem dando certo. Vem dando certo. Eu jamais iria entrar de aventureiro nisso aí. Para a nossa Tarrafas melhorar, é até ilegal falar de propostas. Falar das propostas aqui hoje é ilegal. Mas falar que a gente quer que a nossa Tarrafas melhore, isso não é ilegal, não. Isso como pré-candidato, isso como eleitor comum, qualquer um pode dizer. Nossa Tarrafas hoje, José, não tem... Para a juventude, vou começar aqui, vou começar por um esporte, que para a juventude hoje em Tarrafas, eles perderam o interesse total por a administração pública, perderam o interesse total por a política. Hoje os jovens mal vão no cartório eleitoral desse aí para tirar o título de eleitor. Porque eles já banalizam a política. Eles não se envolvem com a política. Porque Tarrafas hoje não tem uma quadra esportiva. As que tinham, deixaram... Demoliram, vamos dizer assim. Nunca recuperaram a quadra. E é porque faz licitação para isso, viu, José? Não recuperaram as quadras esportivas, não constroem a quadra esportiva, não tem uma modalidade esportiva nova para que os alunos... Incluem os alunos nessas modalidades esportivas. Não tem apoio a uma vaquejada, não tem apoio a nada. Na cultura, que é uma banda de músicos que tem lá, eles passam de cinco meses sem pagar os jovens que estão lá nessa banda de músicos. Eles mesmo me falam. Não arrumam os instrumentos, entendeu? Não faz nada disso. Não traz aí... Nossa cidade é rica de jovens artistas. Toca teclado, sanfona, esse tipo de coisa aí. Muitos artistas, cantor... Não tem um incentivo da prefeitura, José, para isso. Não tem um incentivo para levar esses jovens a estar no dia a dia lutando para crescer na vida e levar para fora até do município, do estado, né? E quem sabe ser reconhecido fora do nosso município e do estado também, né? Na agricultura, nós moramos num rio, na beira de um rio, José. Nós moramos na beira de um rio é que a água é praticamente permanente. Onde cavar um buraco, dá na água. Tem mais de 1.200 famílias morando na beira desse rio. Mais de 1.200 famílias que moram na beira desse rio. E se 10% dessas famílias... Isso aí eu digo até para eles. Por que eles não fazem isso? Eu dou essas dicas direto. E nunca fizeram. Para que eles não incentivam? Colocam técnico agrícola lá para estar perto dessas famílias. É para que dê esse apoio, esse apoio a essas famílias, o apoio técnico, porque muitos, quase todos, tem a bomba para aguar lá, tem a terra, tem tudo, planta, mas só que não tem o conhecimento técnico para produzir. E quando produz, não tem para onde escoar. E a prefeitura não tem como. Nunca deu esse apoio. Tem um projeto para nada. Não, não tem. Não tem um projeto para nada. Inclusive, tinha uma associação que tinha 12 pessoas, 10 ou 12 pessoas, criando umas galinhas que produziam cada uma pessoa dessa. As galinhas produziam de cada um 100 ovos, 120 ovos por dia. Eles pararam a criação, pararam a produção, porque não tinha para onde escoar essa produção. Imagina aí. 10 pessoas, 10 criadores. Nosso município, eles querem a administração de lá, que é o povo. Quanto mais pobre, para eles, melhor. O que eles querem debaixo do pé. E a gente não pode normalizar isso. A gente tem que melhorar isso aí. A gente tem que melhorar o meio de vida da população. Tem que dar liberdade financeira a eles. O município tem que desenvolver. Tem que trazer, fazer parcerias com instituições públicas e privadas e trazer para dentro do nosso município. Hoje, até uma coleta de lixo, José, ele pode ser transformado em emprego. Você vê aqui, próximo a gente, não sei se aqui em Açaré já tem, mas tem uma cooperativa aqui em Jucaz, mas que o lixo é todo transformado em dinheiro. Com certeza. Todo transformado em dinheiro. Eu fiz uma matéria lá, tem uma matéria sobre isso. Isso aí, eu já pesquisei várias vezes sobre isso. Isso é projeto que eu tinha, está lá na minha campanha passada, foi projeto meu sobre isso, para a gente trazer isso aí. Cada emprego que trouxer para dentro do nosso município é uma família a menos, debaixo do pé da prefeitura, entendeu? É uma família a menos, passando necessidade. Eles pegam, José, dentro do município, não liberam um alvará, uma licença, para que bote um posto de gasolina lá, um posto de combustível, qualquer outro. Lá já tem duas ou três pessoas tentando, porque eles querem o poder debaixo deles, na mão deles. Hoje, em Itarrafas, já falamos aí da cultura, da agricultura, já falamos aí do esporte, que não tem uma modalidade esportiva. A educação de Itarrafas, José. Eu já vi aqui nos seus comentários, o pessoal mandando. Tem um ônibus fazendo três ou quatro rotas. Três ou quatro rotas. Os alunos, já teve dia de alunos ir a pé. Como é que nós vamos ter uns alunos? Como é que vamos ter uns profissionais formados para o mercado, se não ter um incentivo aos próprios profissionais, aos próprios professores, e nem os alunos? Me diga aí como é que vamos ter. Tem que ter isso aí, tem que ter uma melhoria, tem que ter transporte de qualidade, tem que ter, porque tem o dinheiro que tem. Eles fizeram uma licitação, José, de mais de meio milhão de reais, para a reposição de peças desse transporte. Fizeram uma licitação de quase meio milhão de reais para a reposição de pneus. E está lá tudo jogado, não tem nada reformado. Então, o dinheiro, o recurso tem. Não estão empregando o recurso, não estão disponibilizando para onde vai, para onde tem que ter ido, para onde tem que ser. Não estão mandando. Inclusive, o prefeito tinha que vir aqui mesmo, para ele dizer para onde é que está indo esse recurso. Eu tive agora, recentemente, em uma reunião que minhas filhas estudam, lá no Colégio Emília Ferreira, e lá eu falei para o diretor que ali não era culpa dele, porque ele não é gestor. Tinha que convidar lá, ou a Secretaria da Educação, ou então o prefeito. Porque a gente sabe que o dinheiro está vindo, a gente sabe quando é que entra, quanto é que vem, mas não sabe para onde está indo. Lá fizeram uma licitação para doar os tênis escolar, o fardamento escolar, fizeram no começo do ano, essa licitação, agora dois, três meses atrás, fizeram no final do ano passado, e até hoje não chegou um fardamento para nenhum aluno. E lá eles queriam que os alunos fossem fardados. E lá foi citado o seguinte, lá nessa reunião, que a farda era barata, qualquer um poderia comprar. Qualquer um poderia comprar. E eu me coloco ao lado das pessoas. Eu me coloco ao lado das pessoas, e sintador das pessoas. Eu posso comprar, ou você pode comprar, mas tem pessoas que não podem. Tem gente com Bolsa Família para comprar quatro fardas, ou três ou quatro fardas, dos filhos lá para estudar, entendeu? Três ou quatro filhos estudando. Sai pesado. Ninguém pode estar no dia a dia se comparando com quem tem o seu salário, não pode se comparar a quem não tem, não. Então, falta sim. Assistência social no nosso município não tem. A gente precisa melhorar tudo isso. E todos esses projetos, na minha campanha passada, que ainda esse sonho não acabou, de fazer uma busca ativa dentro do nosso município, quem são as pessoas mais carentes, que realmente precisam, para a gente criar um projeto, junto com a Câmara Municipal, um projeto de conta paga, quem paga luz, que não pode, não pode pagar, de quem realmente não pode comprar um medicamento, que isso já tem uma lei municipal para ser distribuído, óculos de grau, óculos de grau, material elétrico, hidráulico, paquete sanitário, quito de banheiro, esse tipo de coisa. E já tem uma lei municipal, que foi criada até no tempo que a gente estava lá, na Câmara de Vereadores. Todos esses projetos aí, já eram da minha campanha passada. A gente não teve espaço, foi uma campanha muito prematura, a campanha minha passada, não teve espaço nem de estar dialogando com o povo, apresentando muito. Mas isso aí, nós precisamos, Tarrafos precisa usufruir do que é deles por direito. Que a gestão municipal, a prefeitura, não é uma instituição particular de ninguém, não. É do povo. Inclusive o povo paga o salário do prefeito, para que o prefeito vá gerir aquele recurso com responsabilidade, não humilhando as pessoas, não. Eu vi aqui você falando aqui sobre a saúde aí, depois você vai me perguntar, e eu vou, com certeza você vai me perguntar, e eu vou dar um toque aí de algumas coisas. Tem pessoas em nosso município, sim, não cheguei ainda, mas tem pessoas em nosso município, na área da saúde, que, José, a pior coisa que eu acho, quando a pessoa vai atrás de alguma coisa, na casa de alguém, principalmente numa prefeitura, em algum lugar, ela já vai, com a dignidade dela, José, lá embaixo, ela já vai porque está precisando, ela já vai precisando mesmo. E, quando chega lá, a pessoa usar, a pessoa usar do poder público para humilhar as pessoas ou para coagir e para fazer esse tipo de coisa, isso aí é inaceitável. Isso dentro do nosso município não pode acontecer. É contra essas coisas aí que eu luto todo dia. É a favor da liberdade de tarrafas que eu luto todo dia. Entendeu? Não é à toa que eu estou entrando nisso aqui, não. Não é por uma aventura, não, que eu entrei nisso aqui. Não é por uma aventura, não. E, lá em Tarrafas, acontece isso. Já aconteceu de morrer pessoas. Já aconteceu de morrer pessoas. Isso não é culpa da equipe do hospital, não é culpa deles, não. Inclusive, eu quero deixar aqui um abraço para todos os profissionais de Tarrafas, que eles trabalham, faz o melhor deles, faz da vísceras o coração. Eu vejo muita gente questionar, às vezes, não entendem bem como é que estão as coisas, mas tem profissional que leva as coisas de casa, tanto na área da saúde como na educação. Leva as coisas de casa para atender as pessoas. Eu digo isso com propriedade, José, porque eu conheço... Leva o quê, por exemplo? Leva, com certeza, tem gente que nas escolas, eu deixo aqui, e que eles vão lá. Aqui tem um vereador aqui que está próximo de mim aqui, que eu acho que ele pode falar até outra entrevista, eu convido o vereador. Sim. Tem gente que passa para mim isso aqui. Pessoas lá de dentro, que trabalham nas escolas, dizem que passam de semanas sem receber um sabão ou algo sanitário, um detergente ou algo sanitário para zelar a escola. Material de limpeza. Material de limpeza, e eles levam de casa, as zeladoras, às vezes, levam de casa para fazer essa limpeza. Eu perguntei ao secretário de saúde aqui, o Romerito, em relação à saúde, inclusive que eu recebi denúncias de que alguns moradores estavam pagando para fazer exame lá dentro do hospital, aonde os laboratórios estavam usando o material do hospital. Ele esclareceu, ele não disse que não era mentira, ele disse que acontece, porque estava para melhorar, para ajudar as pessoas, que se as pessoas não fizessem ali, teria que se deslocar. Você tomou conhecimento disso? José, ele tem esse conhecimento, essa prática aí, já faz tempo que eles usam, viu? Tempo que eles usam. Você sabe, José, que dentro de unidade pública, você já foi a algum hospital, alguém de sua família que já foi internado no regional, por exemplo? Você já viu falar num exame particular lá dentro do regional? Quem está me ouvindo sabe. Eu acho que quem está me ouvindo, que já teve algum familiar internado lá no hospital regional, que é um hospital todo 100% público, lá nunca teve negócio de pagar um exame particular, não. Nunca. Não existia isso, não. Uma vez SUS, sempre SUS. Lá é SUS. Lá no nosso município, não tem uma instituição filantrópica. Lá não é filantrópico, não. Lá é SUS. E lá eles estão usando isso. Se eles estão usando os insumos do SUS ou não, quem tem que saber é eles, ou a investigação que vá lá. Mas lá eles usam isso. Ei, está aqui, retiram o sangue, colhem o sangue. Assim a população fala, todo mundo fala. Colhem o sangue. Aí tem aqui, tem três por SUS e tem 20 ou 10 ou 15 aqui, que é particular. Aí colhem lá os exames e pagam uma parte e tem três, apenas três, segundo o pessoal me fala, que é por SUS. É assim. Inclusive, José, está aí outra coisa. Hoje em dia, o sofrimento do povo e a desassistência na saúde é muito grande. a pessoa vai fazer um exame de sangue, não tem nada de ajuda aí por a prefeitura, nada. Os exames de sangue por a prefeitura, a contrapartida do município, é isso aí. Vai, tem três exames por SUS, mas uma mulher hoje, vamos supor, uma gestante hoje, os primeiros exames de sangue da gestação dela, custa em torno, vamos ver aí, que o pessoal vê lá, em torno de 400 reais, 400 e pouco. A pessoa vive só do Bolsa Família, como é que paga isso aí? E a prefeitura não faz nada para ajudar essas pessoas. E tem como ajudar. Lá no município mesmo tem uma lei que é para isso, para pagar exame de sangue, essa própria lei aí. Eu também fiz outra pergunta ao secretário, ele respondeu, eu acho que você acompanhou o programa, eu queria que você falasse, você como acompanha bem as ações lá do município, do gestor, em relação ao atraso dos servidores da saúde. Paga um mês, fica outro dentro, já é a segunda vez que acontece. E aí nós soubemos que houve, eu perguntei a ele, ao Romerito, que um milhão, mais de um milhão de reais foi entregue aí ao Instituto para fazer esse trabalho na saúde, mas eu perguntei, rapaz, um milhão e não deu para pagar os servidores, ele explicou que esse um milhão que foi repassado para a saúde não é para pagar os servidores. eu queria que você falasse sobre isso. José, eu acho, assim, bom seria um dia que se tivesse um debate, e ele viesse sentar à frente e à frente comigo. Mas vai acontecer debate ainda. Isso aí é bom, porque... Quando chegar a eleição... Se você não tivesse tocado nem no nome dele aqui me perguntando, eu não ia tocar no nome dele. Mas eu acho que, nas palavras dele aqui, ele foi... Ele mentiu, ele não foi verdadeiro, não. Nas palavras dele, ele dizer que não sabia disso, não sabia daquilo, não sabia daquilo. Ele sabe sim. Tudo lá dessas coisas, ele sabe, o povo cobra, o povo vê e fala com ele diretamente. Isso aí desse Instituto, eu não vou lhe dizer com toda propriedade, mas eu sei que eu vejo lá a licitação, o que eles fazem com o dinheiro, eu não sei. Mas que o dinheiro foi destinado a esse Instituto, foi destinado. E que o atraso, o próprio povo fala, o próprio povo da saúde, fala desse atraso. Entendeu? Fala desse atraso, inclusive, José, se foi pago ou não foi aos médicos, ainda, eu não sei. Mas que está sem médico no PSF da Vila Nova, está sem médico, e hoje está hoje. Hoje mesmo. Foram pessoas fazer consultas no PSF da sede, hoje. E segundo as pessoas que foram se consultar lá, me passaram que hoje não tinha médico no PSF da sede também. Me parece que, eu ouvi falar que foi pago um mês. Então, se foi pago só um, o pessoal da saúde não vieram. Eu ouvi falar que foi pago um mês. Não vieram. O Romerito, inclusive, o Romerito deve estar me ouvindo. Romerito, você pode mandar uma mensagem aí, respondendo se foi pago só um mês mesmo, porque, ou foi pago os dois meses, tá? Porque a informação, né? Que a informação é essa que eu recebi. Eronildos, eu queria ter mais tempo, mas já extrapolou, porque você tinha uma hora, como os demais, é uma hora, né? Passou aí dez minutos já. Né? Porque o bate-papo tá bom e a sua audiência aí tá quanto? Chegou a quanto? Bate de 550. É. Aí sua audiência tá muito boa e eu acho bom, rapaz, quando tem muita gente, né? 550, né? Bateu o recorde de todo mundo. Ixi, então tá bom. Então, eu quero aqui deixar aí os micro, tem gente pedindo espaço, eita, como é gente pedindo espaço, mas eu não posso, é, tá, eu não posso dar espaço hoje, porque já tá encerrando o programa, senão, eu vou extrapolar, né? Eu deixei aqui, desde o início, os, os microfones abertos, aliás, o nosso WhatsApp é aberto, Anderson? Tem muita briga aí? Não, não, não. Não, não. Tá mais tranquilo hoje. e tá lá no, né? Se você quiser fazer a sua, porque eu só não aceito fake news. É só o que tem. É, eu não aceito nenhum Facebook fake news. Inclusive, eu já autorizei o Anderson, pedi o Anderson, viu Anderson? Tiver algum aí, corta, deleta, manda pra Baixa da E. Se for a pessoa, no Facebook, com o nome, com o número, no WhatsApp, fala aqui, não tem problema nenhum. Tá aí na nossa rede social, depois você pode ver quem, né, quem tá brigando, quem falou contra você, porque, se eu for ler todos os comentários aqui, meu filho, não tem a mínima condição, não tem a mínima condição. Então, eu quero deixar aí os microfones, né, pra que você coloque as suas considerações finais, e dizer muito obrigado aí, por ter aceito o nosso convite. José, só antes de deixar as considerações finais, o político, que não aceitar críticas, a pessoa pública, né, que não aceitar críticas, não coloque o nome ao público. Não. É o radialista, é o radialista. Ô, Herói, você falou uma coisa, se eu fosse brigar, tá certo? Pelas críticas que eu recebo, eu já tinha matado mais de 500 pessoas, porque eu recebo críticas todos os dias. Olha, tem gente que diz, você, e eu boto é do ar, você não vê outro dia lá o guarda, como é o nome do guarda? O guarda lá do hospital. Eu defendendo ele, rapaz, e ele me chamou de quê? De fusqueiro. É, eu defendendo ele, imagina se eu não estivesse defendendo ele. Então, é assim mesmo. Olha, Jocely, é assim, as pessoas, muitos vão, são influenciados. É. Muitas pessoas não têm raiva da gente, nem de mim, nem de você, nem do vereador Laércio, nem do vereador Tico, eles são influenciados por outras pessoas, que eles estão ligados, a falar mal dessas pessoas, para defender os interesses deles. São criados, lá em Tarrafas, tem um certo gabinete do ódio, que é um gabinete para proteger, é um, é um, as pessoas que são ligadas lá, para proteger aquelas pessoas que estão fazendo a coisa errada. Entendeu? Então, são, tem isso lá em Tarrafas. E aí, assim vai, ataca a vida pessoal, para ver se abala o psicológico, ataca isso. Entendeu? Na minha campanha passada, atacaram muito a minha vida pessoal, porque eles não têm o que me atacar da minha vida pública, não. E da minha vida pessoal mesmo, eu digo, deixa aí, deixa aberto aí, para eles investigarem, e traga a Federal, a Polícia Civil, Estadual, Militar, TCM, TCE, o que eles quiserem, arrocha aí, pode arrochar e investigar. Eu deixo aí, e fui, e sou pessoa pública. Entendeu? O que eu faço muito na minha vida é trabalhar e deixar a minha vida disponível ao público. fazer o que posso por a nossa população. O povo de Itarrafas me conhece, que a pessoa não é, não é avaliado, o ser humano não é avaliado por as palavras, ele é avaliado por as atitudes. E o pessoal de Itarrafas conhece minhas atitudes. Então, Jossélio, quero deixar aqui um abraço para o nosso amigo Andrade Móveis, lá, lá que foi ex-candidato a vereador, e que não perde um programa seu também. Vez enquanto converse com ele aí, nosso amigo Andrade. Hoje o pessoal estava escutando em cima da mesa o rádio, né? É. Quero deixar um abraço para o nosso amigo Andrade Móveis, a todo o grupo da oposição lá de Itarrafas, a toda a população de Itarrafas que está nos ouvindo, a todas as famílias de bem de Itarrafas, que querem ver uma Itarrafas próspera, uma Itarrafas desenvolvida, uma Itarrafas com melhorias. A gente vai lutando por isso. Infelizmente, aqui, são muitas coisas que a gente tem que falar, acaba passando por um sentido, de falar em algumas pessoas amigas, falar em algumas coisas. Não é momento de dizer propostas de campanha, porque isso é ilegal. Muita gente, eu acho que, pensa que a gente vem aqui e diz uma proposta de campanha, o que é que a gente vai fazer se ganha a eleição de Itarrafas. Isso não. Que é até ilegal falar sobre eleição de Itarrafas por um momento desse. Eu acho também que é ilegal também até, eu acho que é uma injustiça deles, da parte deles, pensar, se preocupar com campanha política, em vez de pensar em estar governando e trabalhando por um povo de Itarrafas. Eu acho que eles deviam estar pensando em governar, em trabalhar por um povo de Itarrafas. mas cada um tem uma maneira de pensar. E um dia Itarrafas, se Deus quiser, um dia muda. Quero deixar aqui, também, antes de finalizar minhas palavras, quero deixar um abraço para alguns amigos aqui, se eu for lembrando. Meu amigo Devane, lá do sítio Saquinho. Quero deixar aqui um abraço para o meu amigo Adriano, do Riacho Verde, do nosso amigo Manoel de Chico da Senhora, o Alzinho do Santos. Assim, são diversos amigos que eu vou ser injusto se eu falar aqui, que eu não vou falar em todo mundo, mas alguns que estão perto, que faltam perto ajeto do dia. Então, Jocélio, aqui, quem agradece aqui sou eu, estou disponível aqui para qualquer dia que você me chamar aqui e que se chamar um dia também para um debate aqui, mesmo antes das eleições, um debate de ideias, de qualquer coisa desse tipo, para o bem de Itarrafas, não um debate nem político, um debate para as ideias sobre Itarrafas. Estou aberto aqui para no dia que quiserem. Agradeço a você aqui pelo espaço. Quero dizer aqui, mais uma vez, seu programa lá em Itarrafas tem uma grande audiência. E outra coisa, o pessoal acredita, quando vai falar, quando você diz vamos falar de Itarrafas, o povo já é tudo raio ligado lá e escutando no Facebook. Então, aqui, quero deixar um abraço aqui e agradecer muito à minha esposa, que você, que assim, tem sido um pilar fundamental, minha esposa Aline, você não sabe, assim, o quanto aguenta isso tudo, assim, uma decisão da gente estar nesse meio político, que tem que suportar isso, a gente trabalha junto, e tem esse meio político que ela ainda tem que suportar. Tem uma carga horária no trabalho muito extensa e ainda tem que suportar essa coisa de eu estar no meio da política, dela estar ouvindo as críticas que jogam contra mim. Quem é político tem que estar comparado a muitos políticos também, maus políticos, também a toda a minha família, meu pai, minha mãe, que toda Itarrafas conhece. Quero deixar aqui, Jocely, mais uma vez aqui, minhas considerações finais, é só agradecimento, em que, se Deus quiser, em breve, a gente está aí mais uma vez aqui no seu programa. Obrigado aí, e fica aí a carreira, a luta e a carreira aí continua, meu amigo. Está certo, um abraço, Aeronildos, nós conversamos aqui com o pré-candidato Aeronildos, ex-vereador, liderança política. Qual partido você está hoje? Hoje, Jocely, foi bom você perguntar. Hoje tem vários partidos me procurando, para a gente se filiar, para a gente pegar essa sigla. Hoje eu estou no PTB, mas o PTB vai acabar, teve fusão, não tem ninguém mais ligado a mim que seja do PTB, que o PTB está acabando. Eu ainda não decidi para qual partido eu vou, mas em breve a gente vai estar com o partido e eu lhe aviso qual é o partido que a gente vai. Fique sabendo de tudo com José Luleite.